Sastipé! Sarsan! Rusca Romar! Então, como eu prometi pra vocês de promessa dívida, eis-me aqui a pagar. Prometi a vocês, foi acordado entre a gente que além da dança, eu estaria trazendo conteúdos para o canal. E aí vamos começar com o nosso primeiro vídeo trazendo dança com conteúdo. E o conteúdo escolhido para esse primeiro vídeo é a Rusca Romar! Ah, e antes que eu esqueça, se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, clica nele e deixa teu like. A Rusca Romar é uma das formas tradicionais mais preservadas pelos ciganos de Russo. E que, segundo historiadores, o povo cigano chegou à Rússia em torno do século XVIII, vindos da Ucrânia, Polônia, Romênia. Se tratar de um povo tradicional, percebe-se até o seu traje, que são suas saias longas e rodadas, suas blusas com mangas, não mostra a barriga, movimento da dança cigana russa, né? Os movimentos são muito com os pés, com as mãos, movimento de saia e essa sequência que se dá. Se vocês continuarem comigo até o final, além das duas palavrinhas que eu vou traduzir para vocês, que elas estão em Romani, já estou dando uma dica aqui, tá? Tá em Romani. Eu vou estar trazendo para vocês também uma surpresa, tá? Uma surpresa voltada para a dança cigana russa. Sim, vale lembrar vocês que a minha roupa não vai estar tão caracterizada, porque, de fato, eu não tenho uma roupa de dança cigana russa, assim, toda completinha. Então, vocês vão perceber que a minha roupa, ela está incompleta, mas com esse vídeo aqui que foi postado para vocês, já sabe diferenciar. E sabe aquele joguinho dos sete erros? Mas não é, é um só. Vocês vão ticar, se identificar. Ih, a roupa dela, apesar da manga ter ligação com a saia, mas a minha parte de cima, assim, da blusa, ela não está realmente tão tradicional como deveria ser. Mas o importante é que o conteúdo está sendo postado aqui. E, inclusive, eu quero pedir a vocês para seguir meu Instagram, tá? Tanto o meu Instagram, que é o alma, arroba, alma retropoficial, e o Instagram da minha loja, que é arroba portesotérico. Música E, inclusive, eu quero pedir a vocês para seguir meu Instagram, tá? E, inclusive, eu quero pedir a vocês para seguir meu Instagram, tá? E, inclusive, eu quero pedir a vocês para seguir meu Instagram, tá? Música Agora vamos ao significado das palavras em Romani. A primeira palavra que eu te dito a vocês foi Sastipé. Olá! E a segunda palavra foi... Sarsã Sarsã Como vocês estão? Pessoal, chegou a hora de um bônus. Eu vou deixar aqui para vocês duas músicas. Sarsã, para que vocês tenham um pouquinho do conhecimento dessa cultura que vocês escutem. E vejam que tem uma pegada bem diferenciada do que estou acostumado a ouvir. Deixa eu pedir aqui para a minha produção me entregar um caderninho, porque eu realmente preciso ler. Pense não tem difícil, não é uma coisa muito complicada. A gente conseguir... Eu sofri, viu? Para conseguir traduzir essas músicas para trazer para vocês. Porque o russo realmente é muito difícil de ler. Então, assim, eu preciso ler. Transcrição, por favor. Chegou! Vamos lá. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. A minha pronúncia ainda possa ser que não saia tão... Porque temos uma questão chamada de aleto, né? Então, por mais que... Minha região também... Nós vamos lá. Até porque eu vou ler, mas eu nem sei como é que se pronuncia isso direito. Até porque eu não consigo identificar se isso... Eu consegui traduzir para o espanhol, fui para o português. Mas vocês vão conseguir entender. Até porque depois eu vou deixar na descrição para que vocês possam pesquisar ela direitinho. Então, só um segundo enquanto eu vou ler para falar para vocês, tá? Música número 1. É uma música russa. De Ipsidense. De David Garek. Espero que seja o correto. Também, se não tiver, me perdoem, me corrijam. A gente vai colocar a pronúncia correta aí. Escreve para mim. Mas eu vou deixar escrito. A questão está na pronúncia. Eu creio que está em espanhol, mas... Em português tem uma... Eu consegui ver o português porque ela estava em espanhol. Então, fiz a tradução e ficou Olhos Negros de Joe Basile. Joe Basile. É isso que eu estou falando. Não sei se foi para espanhol ou para português, mas vamos lá. No espanhol ficaria Orros Negros. De Joe Basile. Então, está aí as duas músicas. Muito carinho. Muito obrigada para quem ficou comigo até o final. Obtchau. E até o próximo vídeo.